E aí pessoal, beleza? Diego lá na área trazendo mais um vídeo pra vocês. Hoje eu vou mostrar pra vocês como vocês vão estar sacando seus token hamster combate e também vou explicar pra vocês por que eu estou preferindo a Binance. Porque eu estou indicando que vocês usem a Binance, tá? Pra provar que eu não tenho nada a ganhar com isso, beleza? Eu nem vou deixar o link na descrição da Binance pra vocês não. Pra não falar que eu tô falando isso pra ganhar referral. E sim, eu estou falando isso pra ajudar vocês e pra que vocês tenham entendimento o porquê de eu preferir usar a Binance especificamente, tá? Não é sempre, mas especificamente no airdrop do hamster combate, tá? Quero que vocês prestem bastante atenção até o final do vídeo. Por que, rapaziada? A gente já tem algumas experiências anteriores de outros tokens, outros airdrops, não só da Dogs, que a gente participou e também fez todos esses trâmites que a gente vai mostrar no vídeo de hoje, ao vivo aqui com vocês. Se você está convidado no lançamento da Hamster Combate, eu vou estar em live aqui pra vocês verem, beleza? Mas, sem muita delonga, eu já vou botar aqui na tela pra vocês poderem ver. Eu vou estar vinculando a minha Binance e vou explicar também os motivos porque a Binance é a minha escolha dentro desse airdrop, tá? Se vocês concordarem comigo, beleza. Então, bota aí e bota a Binance. Se vocês acharem que o que eu falo não faz sentido, podem ir na escolha melhor de vocês aí. Na OKX, no próprio Telegram, tanto faz. Mas eu peço que prestem bastante atenção pra depois não falar que eu não avisei. Então, rapaziada, sem muita delonga, vamos direto ali pro app da Hamster Combate lá no Telegram. Vamos lá, rapaziada. Já tô aqui na tela do meu aparelho telefônico, tá? No canto inferior direito na aba Airdrop, você vai clicar ali no bonequinho do Hamster e você vai vir pra essa aba aqui. Tem aqui Points e também Withdrawal. E é essa parte que é a parte interessante. Aonde tem diversas opções, inclusive esse eB aqui, Exchange, que eu não conheço. Mas pode ser muito conhecido lá na Ásia, em algum outro local, que não precisa de KYC nem taxa de gás. Seria interessante se a gente conhecesse. Como eu não conheço, eu não vou estar nem constatando ele. Tem aqui OnChain Airdrop dentro da carteira aqui do Telegram. Tem aqui a carteira do próprio Telegram. Já tem a opção de você desvincular. Caso você tenha feito uma escolha errada, você pode tirar. Não aconselho você ficar mudando o tempo todo. Pode acontecer algum problema. Você escolher e definir. No máximo, mudar uma vez ali, beleza? E eu vou explicar pra vocês por que eu vou usar a Binance logo após eu estar fazendo aqui o nosso cadastro aqui, mandando o nosso link da Binance pra cá. Primeira coisa, quando a gente clica aqui em Binance Exchange, vamos lá que eu já tenho uma carteira. Eles pedem ali se você vai se registrar com o link deles. Se você já tiver a conta, você pode vir aqui e botar o endereço. Pra isso, a gente precisa da nossa Binance. Essa aqui é a nossa carteira. Na parte inferior direita, você vai ver que está aqui, ó. Carteira, tá? Tem aqui início, mercado, trade. Você vai clicar em carteira, tá? No PC, funcionando da mesma maneira, você pode ir em depositar. Você vai vir aqui em depositar. E na parte de pesquisa, você vai botar ali, ó, H-M. Ó, já apareceu. Caso não apareça só com H-M, você bota H-M-S-T-R. Você vai clicar ali em hamster. Selecionar ali tom, clicar em tom. Ó, eu compreendo e continuar. Aqui você vai ter o seu endereço do token do hamster. E o seu endereço do token do hamster mesmo. Pra você colar lá. Você vai vir aqui, vai copiar. Ó, copiei o primeiro. Vim aqui, colar. Show de bola. Você vai vir aqui no segundo. Vai copiar. Vai lá em colar. Beleza? Pronto. Feito isso, pessoal. É bem simples. É só você clicar em save and choice. Clicou aqui, já vai aparecer sucesso na parte superior. Ó, well done. Thanks. Pronto, rapaziada. Você já botou pra você conseguir fazer o seu site dentro da Binance. No momento do lançamento do airdrop, esse token, no caso vai ser algumas horas antes, já vai estar aparecendo pra você dentro da sua Binance. Ele vai estar aparecendo aqui pra você, ó. Na sua carteira. Beleza? Aqui, ó. Na sua carteira. Ele vai estar aparecendo aqui. Geralmente, mais especificamente, em spots. Tá? Vai estar aqui assim. Exemplo. Se você tiver algum token ali. Se você não tiver nenhum token. Vai estar aparecendo ali o token que você tem. Beleza? Pronto. Feito isso, agora eu vou explicar pra vocês por que a minha escolha de fazer o site dentro da Binance. Eu vi um argumento bem válido, aonde um criador de conteúdo falou assim. Ah, não tem importância aonde você escolhe. Pois se a rede estiver congestionada, vai estar congestionada pra todo mundo. Então, se a rede Tom estiver congestionada, por causa do token Hamster, que vai ser a rede usada no lançamento do Airdrop, não adianta mudar de Exchange, vai estar congestionado pra todo mundo. E isso é um argumento muito válido. Porém, as pessoas esqueceram de avisar vocês que existem dois servidores que serão usados nessas transações. Além do servidor de transação ali, a rede da Tom, existe o servidor da plataforma que os usuários estarão acessando. Então, além de você estar usando a rede pra fazer as transações, os servidores da empresa têm que suportar aquelas quantidades de usuários. Então, olha só, o servidor do Telegram tem que suportar todos aqueles usuários fazendo transações e clicando ali dentro da própria do Telegram, né, pra poder fazer aquelas transações ali. Do mesmo jeito que existem os servidores, o servidor da Binance, o servidor da OKX, o servidor da Bybit, eu estou falando agora, não é do congestionamento da rede, e sim dos servidores para suportar usuários. Muitas pessoas, na hora que falaram pra vocês sobre as redes, esqueceram que essa rede, sim, vai estar acontecendo as transações dentro da rede, mas, para que os usuários consigam fazer essas transações, precisam de bons servidores para que esses usuários usem, né, essas plataformas para fazer as transações dentro da rede. E hoje, de todas as opções que nós temos, os servidores da Binance, eles são os melhores servidores em questão de suportar mais usuários. Isso a gente viu na Dogse. Eu estava em live aqui na Dogse, vocês viram isso, inclusive, a live que eu fiz da Dogse está no fixado, aonde o Telegram saiu do ar, tá, o Telegram em si, nós estamos falando da rede do Telegram na Dogse, mas o Telegram, muitas pessoas não conseguiam abrir o aplicativo, porque os servidores do Telegram estavam congestionados, são duas coisas totalmente diferentes. Quem estava usando a Bybit não conseguiu fazer trade, quem estava usando a OKX não conseguiu fazer trade. Lembrando que a Hamster Combat tem uma base milhões de usuários a mais do que a Dogse. Isso é um fato. Não estou querendo dizer para vocês que, na hora do lançamento, a Binance não vai cair. Pode, sim, todas as plataformas caírem ao mesmo tempo, porque são milhões de usuários em todo o mundo usando as plataformas. Além do congestionamento da rede, você vai estar brigando com o congestionamento dos servidores de usuários. Vocês conseguem entender que são duas coisas totalmente diferentes? Por isso que eu estou falando para vocês, eu vou optar pela Binance, pelo conhecimento de saber que os servidores da Binance são melhores. Então, eu só vou enfrentar o maior problema, que vai ser o congestionamento da rede Tom. Mas, eu acho que a Binance também nunca passou por uma situação fora do padrão, que são milhões de usuários tentando usar do mesmo jeito. Recomendo a vocês que deixem já tudo no esquema para o momento do lançamento. Não esperem para a última hora. Eu vou estar em live com vocês bem antes do lançamento, para a gente se preparar juntos aqui. Eu quero muito saber a opinião de vocês. Qual a opção você está preferindo para fazer o seu saque? Lembrando que o que eu estou falando para vocês aqui é a minha opinião, baseado nas minhas experiências antigas, no meu pouco conhecimento que eu tenho ali na questão de servidores, dentro das plataformas, de tamanho das plataformas. Não quer dizer que eu seja certo, fulano errado, ciclano errado. Mas é o que eu vou fazer. E eu queria passar para vocês essa informação. E eu quero saber de vocês também o que vocês vão estar fazendo. Mas antes de encerrar o vídeo, eu tenho que deixar para vocês aqui um recado de um airdrop sensacional que vai pagar muito e a premiação em milhares e milhares de dólares. E são milhões de tokens. Já falei para vocês aqui sobre esse airdrop e eu quero saber de vocês também aí, se vocês já conhecem ou não. E o airdrop que eu estou falando para vocês é o seguinte, é o airdrop da Somnis, que é um jogo que você pode baixar na Play Store e na Apple Store, tá rapaziada? Oficialmente é um jogo de Tower Defense, aonde você vai vincular a sua carteira da Immutable e você vai jogar um jogo divertido e ao mesmo tempo participar desse airdrop, aonde você vai completar tasks diárias, tá? Lembrando que eu fiz um vídeo completinho dedicado para vocês, que vai ficar no cardzinho aqui em cima e no final desse vídeo, caso você queira um vídeo completo. Mas os links vão estar no comentário fixado para vocês. Só de você todos os dias estar logando, você já vai ganhar aqui pontos do airdrop, tem tarefas que você vai estar fazendo. Lembrando, você tem que conectar no site e no jogo com o mesmo e-mail, na opção da Immutable. Você vai entrar, vai conectar, jogar e você já vai estar ganhando seus tokens, como vocês podem ver ali em cima. Você já vai estar ganhando e pontuando. É bem fácil, é de graça, e você vai estar jogando o jogo de uma empresa gigantesca, que é a Overtake. E essa empresa, para vocês terem ideia, tem vários jogos dentro do seu portfólio. E o Somnish é o seu último grande lançamento, aonde eles estão aí com esse airdrop sensacional. Clicando no vídeo que vai aparecer no cantinho para vocês aqui do lado, tá? No cardzinho. Você tem acesso ao vídeo completo desse jogo. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Tamo junto, até o próximo vídeo. Um abraço, valeu, é nóis e fui!